Quando falamos em sustentabilidade, pensamos em meio ambiente e na preocupação com os recursos naturais. Isso é um assunto que deve ser levado e muito a sério. Especialistas alertam que o planeta Terra pode existir sem seres humanos, mas nós não conseguimos viver sem os benefícios que a Terra nos proporciona. E foi pensando nisso que uma ONG está realizando um evento totalmente voltado para a sustentabilidade. Trabalho social, sustentabilidade e artesanato. Nesse próximo final de semana, em Nova Friburgo, uma ONG estará organizando um simpósio sobre a sustentabilidade e contará com a presença de palestrantes internacionais. Esse é um festival inédito aqui em Nova Friburgo. Ele vai contar com palestrantes internacionais na área de construção com bambu, sustentabilidade, energias alternativas, biogás, agricultura orgânica. Em paralelo a isso, a gente está tendo esse simpósio, tem um festival, onde a gente tem diversos estandes com gastronomia local, produtos orgânicos, artesanais, produtos ecológicos. Também atividades culturais gratuitas, oficinas de energia solar, oficinas de compostagem e construção com terra, oficina de circo, vai ter coisa para criançada também. Inclusive, quem quiser vir almoçar aqui no sábado e no domingo, vai ter uma ampla gama de quitutes para o pessoal comer. Focado na sustentabilidade, toda a estrutura do evento é composta por bambu e os participantes terão a oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse material e a importância da sustentabilidade. Hoje em dia, a gente tem que pensar em o planeta que a gente vai deixar para os nossos filhos e netos. Então, se todo mundo quiser ter um padrão de consumo muito alto, ficar utilizando materiais que não são renováveis, a gente está meio que hipotecando as chances dos nossos netos terem um planeta decente para viver. Então, isso que a gente está discutindo junto com a academia, com professores, órgãos reguladores, como que a gente pode construir de uma forma mais natural, sem degradar o meio ambiente, como a gente pode se locomover também de um lugar para outro, carros elétricos e coisas assim. Então, a gente vai discutir um pouquinho de cada coisa dessas. Para quem não conhece, o gerente de projetos, Nilson Dias, explica como funciona a ONG. O Instituto Pindorama é uma ONG com sede ali próximo ao Circuito Ponte Branca. A gente trabalha com capacitação e pesquisa de pessoas na área ambiental. Então, desde energia solar, construção alternativa, a gente também trabalha com retiros espirituais lá, toda essa questão da qualidade de vida também, alimentação. Então, a gente tem uma gama de eventos que acontecem praticamente mensalmente na sede do Instituto. E para você que quer aproveitar o fim de semana prolongado, um dos organizadores fala sobre os detalhes do simpósio. A inscrição, a entrada para o festival custa R$ 3,00, o bilhete é vendido aqui na hora. Quem tiver interesse nas palestras tem que chegar aqui às 8 da manhã, chegar bem cedinho para fazer o credenciamento. As palestras têm o valor de R$ 50,00, são 4 horas, né? Para quem foi estudante tem 50% de desconto, então sai R$ 25,00. E as atividades gratuitas que tem da feira, os R$ 3,00 já dão direito para a pessoa. Essas oficinas de energia solar, de construção... E as atividades gratuitas que tem da feira, os R$ 5,00 já dão direito para a pessoa.